Vou mostrar então minha noção na selva. Tá preparada? Mano, se alguém banir nico, velho, eu juro que eu mijo no meu teclado, tá ligado? Eu vou jogar com o teclado mijado. Mano, até começar a jogar com os bonecos que faz alguma coisa, senão não vai dar certo. Eu vou banir a próxima, aí já vai ninho, já vai ninho, já vai ninho, já vai ninho isso aqui, foda-se. Primeira coisa que eu vi. Fala um boneco aí que faz a diferença no game. Lucas Brown. Não pode ser. Eu vou jogar de rum. Rum? Rum. Vou jogar de rum. Rum é banho. Eu não posso, eu não posso, que de nico, não... Porque tem um fio no sup? Sério, eu só não começo a gritar porque eu tô com a boca machucada. Putz, o cara tá fazendo a comp. Protect the Rato. Nossa, esse vai ser o jogo que vai selar o meu caixão. Porque eu vou morrer de ódio nele. A verdade sobre o LoL é essa. Eu fiquei pra trás no jogo. E eu não tenho o menor interesse em fazer o catch-up desses novos campeões. Acho que eu vou ligar pro Pyong Lee, pra ele fazer uma... como que é o nome? Aquela magia que ele faz lá. Hipnose em mim. Ele vai falar assim, o que você está vendo agora nessa tela é a vitória do League of Legends. Abra seus olhos. Exato. Quando você chorou assim... Igual as crianças vendo BTS. Fazer uma música pro BTS. Já aconteceu isso? Fazer uma música por uma música. Mas BTS é um menino lá, não é a música. É o menino que canta o BTS. Como é o nome dele? BTS. Mas é o nome dele? Não, é o nome dele. Ah, legal. A gente sempre aprende uma coisa nova, né? Isso que é o legal da vida. Tipo, parece que você já aprendeu tudo, mas aí tem mais uma coisa nova. Me segura que eu estou rodante. Ai, ai. Eu estou muito feio. Face up. Eu sou um bebê. Olha o Kank. Dominguado. Face up. Alec, humilhado por um twist de feit, mano. Você já viu o vídeo do Minguado morrendo? Ele morreu? Sim. Uma espadada na cabeça. Não, pra ver? É que ele está com o cabelo azul assim. Daí os amigos aí falam... O que aconteceu com o seu cabelo? Ah, ficou azul. Caralho, Luma. Vai! Não! Eu estava sem pulo. Eu não consegui acompanhar mais cedo. Isso aqui não é um pulo? Não. Ah, o cara roubou o meu. Red, né, mano? Beleza. Beleza, parceiro. Beleza. Joga a LOL aí, mano. Maníaco. Sou psicopata do caralho. Beleza. Joga a LOL aí, enquanto eu vou jogar. Ha! Call of Duty. Ha! Só atrás dessa aqui. Minha maior preocupação era aqueles filha da puta daqueles gringos no cola fruta. Oh, vem cá. Cola, 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 cola. Foi. Olha a árvore, 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 árvore. Cuidado com a árvore. Tô mega, tô mega, tô mega. Então vai nele. Não. Tô indo, tô indo, tô indo. Por favor, não morre. E aí, como que é? Tudo bem. Lulu, Lulu, Lulu. Vai, 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 vai. Tudo bem. Meu Deus do céu, virou pagode. Numa, tem mais um, tem mais um, tem mais um homem. Que isso, velho? Festa, tá da U. Acho que é o meu integrante favorito do BTS. Mas o BTS não, cara. Fui recutada. Isso é bom que eu tô de head. Eu vou fazer farofa com esse mordekind. Não, eu vou, Luma. Vai, 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 foda-se. Vai nele, não para, Luma. Não para nunca mais. Não para nunca mais. Mata esse cara no trap, Luma. Olha aqui, olha aqui, árvore. Árvore, Luma, cê desce, cê desce, na moral, cê desce. Cê desce, 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 desce. Agora que isso aqui tá forte, mano. Isso aqui tá forte. De noite. Nossa, esse flash break. Fala de baguinho. Deixa pra Diana. Eu deixo, sou humilde. Caralho. Mas o TF tá tanquinho. TF de bastão das eras. É um psicopata confirmado. Olha lá, ele indo roubar meu head. Olha lá essa árvore do cara indo roubar meu head. Olha lá, lógico, né? Árvore merda. Tem que desmatar mesmo. Bolsonaro tava certo. Sabia que eu sei imitar o Gorms quando aparece a caixinha de vida. Graças a Deus! Adeus! Ih, pó. Calma cara, não dá pra ir aqui. Deixa que eu sei. Eu tenho muita noção de Gorms. Eu te falo. Ih, olha o último. Agora... Agora dá. Não dá não. Tem um aluno top. Outra fã aqui. Vou almoçar, vou almoçar. O cara vai roubar o drag, mano. Eu tô avisando. O cara vai roubar a porra do drag, mano. Matamos ali no trap. Ih! Não consegui parar o TP dele. Alec, na moral, tio. Seu cuzão, vem aqui. Tá fazendo de bola sacadora. Seu cuzão. Porra, me deixa em paz. Diana boa é essa. Ela joga a lua e vai. Olha lá. Mostra a atitude, Diana. Mostra pra esses cus como é que faz. Caralho, sim. É um pouco de refluxo misturado com aibis. Não, conta para mim. Eu vou pela leme. Nossa, ele foi o Minion. Não, ele tá no Minion. Puta, aí foder, velho. Tomamos um double cross aqui, Luma. Nossa, a gente ganha junto. Vai, 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 Diana. Joga uma lua, pelo menos, nesses Minions aí, velho. Onde a gente vai? Onde a gente vai, Luma? Me fala, quem você quer? Não sei, não sei, não sei. Ih, eu tô bugado! Mata esses caras, Luma! Mata eles! A Luma não tá trolando, velho. E a Luma, quando não trola, ela é muito boa, hein? Pode ir, pá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu time é Challenger. Ih, morreu! Agora caiu, é mestre. Ah, mano, o cara tá fazendo armadura, tá ligado? Ele tá fazendo defesa contra anar, mano. Esse cara tem que se fudendo. Nossa, o cara é muito bronze. Tem que fazer o ataque, mano. O ataque é a melhor defesa. Iluma, Iluma, pega esse cara. Pega ele no trap. Vai, pula. Pula e joga o bumerangue. Eu tô colando. Aí, cê se fudeu. Ih, ih, levou nosso amigo! Ele levou nosso amigo! O que é isso que eu já fiz, meu Deus? A Zônia, a Zônia. Ai, me deixa ir embora. Luma, cuidado. Tá cheio de gente nesse mato. Scooby, Uby. Não é meu maior. Nossa senhora, eu amo minha irmã. Vai tomar no cu! Olha o outro sendo solado. Olha o outro sendo solado. Olha o outro, solado. Solado. Vou matar o dragão. Vou assassinar ele. Agora eu vou matar outros caras. Tipo essa pedra louca. Vou assassinar essa pedra louca. A cara tá em choque. Tá em choque. A cara não tá aqui. Boa, Zona. Boa, Luma. Caralho, Luma. Eu sou a mochila falante. É a mochilinha da Dora, velho? É a mochila que fala. Ah, tudo fala. Que? Meu taute não saiu, por quê? Ah, o jogo é buga, né, velho? Aí fica difícil. Nossa senhora, eu não tô fazendo nada. Onde você tá? Tô tentando serrar uma árvore. Como que um serrote não ganha de uma árvore, cara? Você deve tá ter um tanque, velho. Cara, tá todo mundo muito forte. Eu tô muito fraco. Esse jogo, eu sou nerfado no jogo. Ih, chegou o Mordecais. Pronto. Foda, nossa, não tinha pra onde ir. Ninguém tem pra onde. Também que não tem barão, mano. Matar esse Mordecais aí no treco. Ah, mas ele me levou. Chamou o Pertizo. Tô vivo, tô vivo. Matar ele. Vou dar pra cima. Blindão. Blindão. Almoçamos eles, Luma. Almoçamos eles. Caralho, Luma. Te amo. Nessa daqui, isso a gente se acentou. Nessa daqui, ó. Dá like pela Luma aí, ó. Comenta aí. A Luma é o quê? A Luma é o... A Luma é o... Fandango. Mano, mas você viu que eu troquei... De Niko pra Nair, porque eu falei assim. Tava. Não vou lá. Não sei. 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 Carregadíssimo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. E aí